Você acredita em vampiro? Pois bem, hoje o vídeo é sobre vampiro Eu acredito, porque o pai do meu amigo é um vampiro Opa, como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo, aqui no meu canal Como sempre, a mesma dose Tipo, fingir que tô alegre Porque há pouco tempo ainda tava depressivo Porque não tava a dar mais Pra gravar esse vídeo demorar muito tempo Hoje é um vídeo em que eu já quis fazer há bastante tempo Eu tava assim a navegar na internet Vocês sabem, né? Eu não faço nada, sou vagabundo Então eu queria conteúdo pra vocês Eu encontrei um conteúdo muito interessante Sinceramente, já que fazia bastante tempo Porque eu achei interessante mesmo Um vídeo do menino angolano virando vampiro Pra vocês que pensaram que Drácula é só branco Também tem Drácula preto Eu fiz essa piada de Drácula, sabem por quê? Normalmente o filme do Drácula, o Drácula é branco Ele não pode sair de manhã Agora, esse Drácula angolano que é preto Será que pode sair de manhã e de noite Porque o apelo dele já queimou Deixa o teu like, tiram aqui no canal Ative as notificações O vídeo que eu encontrei é O vampiro angolano Vamos ver o vídeo E é isso aí Vamos, começa a fazer os movimentos, vamos Sabe que cê é papas, sabe que cê tem um osso Ô rapaz Como nós podemos ver já no começo do vídeo Isso é algo que eu não concordo Que vocês fazerem Porque tipo, tão obrigar o Drácula A tirar os dentes dele Agora se ele morder alguém Agora se ele puxar o sangue de alguém Eu não concordo com isso E vocês também podem ver A cara do Drácula Ele já tá mimoso Eu vou voltar de abusar Se por acaso não me encontrar na rua e me chupar sangue Deixa ele fazer as perguntas Por que que os dentes, eu fico a minha mãe Por que que teus dentes saem? Renécia assim Alguém que sai dentes de vampiro Tivesse a minha frente A pergunta não seria Por que que teu dente sai? Ah, por que que teu dente sai? Porque abri a boca Essa piada também foi Eu não sei por que Hoje eu só tô fazendo piadas à toa Quê? Fala alto Já nasceste assim? Já nasceste assim? Sim Isso aqui que tá nas tetas dele Isso aqui Olha, tá chorar Abre a boca Abre a boca Abre, levanta os lábios Tudo aí Vai levantar os lábios Tudo aí Abre a boca Quero ver lá o fundo Os maxilares Tudo Eu não tô a gostar desse vídeo Porque tá dá pra ver Que o Drácula Eu não sei o nome dele Então eu vou chamar Drácula Ô, o vampiro Eu tô a ver que esse vídeo Ele tá desconfortável Tá tipo tão lhe obrigada a fazer isso Porque se ele não fazer É bom lhe bater Eu também bateria Eu gostaria de ver o dente Tu vai brincar Tu vai brincar Vamos abrir Agora vai Faz a tua magia aí Pra sair os dentes Porra, isso é calma uma pessoa Não vi bem Faz de novo Ah meu É isso que eu tava a falar O vídeo já começou mal Porque tipo Acho que ele se esforça muito Pra fazer isso Nem magia é feitiço Para Não tá saindo me controlar Desculpem Não tá gostar Sério O que é isso? Faz Faz Só mais uma vez Vamos Eu não vou parar de ver esse vídeo Eu vou ver outro vídeo dele Porque esse vídeo Pra mim Tá muito desconfortável Pra ele E eu não tô a gostar Realmente de ver Não tô a gostar de ver O menino angulado Que transformou-se em vampiro Mais de Um milhão de views Esse vídeo Que eu quero ver Esse tipo de vídeo Que também vai me dar views É por isso que eu tô a reagir Tipo views views Dinheiro Agora eu sou pensioneiro Sou desumilde agora Um milhão de views E mais de 19 mil pessoas curtiram 3 mil Dislike Todo cristão deve assistir esse vídeo Vampiro angolano Is true Em inglês isso é que é true Eu quero ver Quero ver Não quero mais ler Eu não sei ler Vamos ver Xê Eu também tô bem fumado Depois de fumar uma chama Tô bem drogado Tá aqui no quê? Tá feio né? Aqui no que Não manda foteiro Porque mesmo é do imorto Pantulado imorto Vem Esse É badiquento Badiquento já Olha a cara do badiquento Tá com realmente cara de quento Mais que mais possível Eu botei fulano Essa é 90 turmental Ai meu Deus 90 turmental Cabelo Pra cima Esse tipo é cantor O Rolex dele Que custou 10 mil dólares Vocês sabem Isso é caro O Rolex dele é caro Mais confundidores Esse é meu Pra ele que me cansa Cris Brown Pra ele que me cansa Fio dele de ouro Esse é meu Vavão Nosso vampiro Ana pra cima Tchau Tem Tá saindo ranho Até fora Dá pra lá Tá saindo ranho Tá saindo ranho Isso 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 tá errado Tá me fazendo rir Até saindo ranho Para com isso Esse é ele Tá saindo ranho 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 Aí nesse vídeo Ele tá mais feliz E tá conviver com os amigos dele Supostamente o nome dele é Vavá Porra O nome dele é vampiro mesmo Nada Aqui Nada 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 Se fosse amigo desse, eu senti um medo de tipo lhe abusar, ou talvez lhe fazer uma brincadeira, depois ele fica a arrosgar, arrosgar. Vou repetir, vou repetir. Eu preciso desvender esse mistério. Eu acredito em vampiro? Acredito, por quê? O pai do meu amigo é um vampiro. Ela não tá brincando, brincadeira mesmo, é verdade. Vamos tentar ver se esse vídeo é fake ou não. Vamos ver, espera aí, vamos ver, vamos repetir. Meu, pior que ele não colocou nada na boca, ou seja, o dente mesmo é dele. Eu devia perguntar na minha mãe por que não me nasceu vampiro? Eu me nasceu sereia, eu não quero falar sereia. É que é animal bom, é que é animal fixe mesmo. Cão. Eu sou cão? Não ri, eu sou cão. Agora falando de vavá, me lembrou os mutantes. Eu vou fazer um vídeo a falar sobre os mutantes, eu vou fazer um vídeo a reagir sobre os mutantes. É uma novela muito boa. Por sinal, eu roubo o Arquílis. Tem um dia a correr e cair na pedra. A minha pergunta realmente é essa. Já soubemos que lhe dói transformar, que nem todo mundo se transforma. Se fosse pra ser um animal, qual animal você seria? Você que tá me assistindo. Se fosse pra se transformar em um animal, qual animal você seria? Para com isso. viado? Mas comenta aí, sério mesmo, comenta aí, que animal você seria? Mas falam de falar que é viado. Eu já sei o que vocês são. Mais confundidores, tem por tua mãe. Como ele estabilizou o dente e a raiva que ele tinha? Do nada. Olha só. Acho que cortaram o vídeo. O meu objetivo nesse vídeo é desvendar. É desvendar. Se bem que existe vampiro. Agora fui, ué. Agora eu tenho... Ué, pra vocês saberem, ainda tá faltado. Fica pra mim, ele vai fazer, mano. Ô, papá, não tem mais nada. Eu fico cansado. Que isso? Tá tudo estragado, avô. Ué, chora, ué. Desculpa falar isso, mas talvez ele seja doente. Isso talvez seja uma doença. Doença da saga Crepúsculo. Eu não vou conseguir levar esse vídeo a sério. Desculpe. Chora, ué. Chora. Tá chorando tipo cão. Ô, Sky. Sky. Não risa, é gado. Só pode ser do Barcelona. Essas imagens influências só podem ser do Barcelona. Eu sou do Real, por isso eu tô falando isso. André Letra. Tipo fato. Olha só uma visada. Tem outro vídeo dele aqui. Rapaz angulano que se transforma em vampiro. 48 mil likes. Meu vídeo também tem que bater essa quantidade de like que ele tá batendo. Porque pronto, né? Pronto. Porque tem que bater. Comentários tão desativados. Por quê? Eu gostaria de ver o comentário. Mas não tem comentários aqui. O vídeo é de 2015. Agora a pergunta que você tá... É uma pergunta muito boa. Será que ele até agora existe? Minha pergunta também não é essa desistência. Minha pergunta é... Será que ele sai de manhã também? Porque normalmente o vampiro branco não pode sair de manhã. Porque vai queimar péu. O Vavá já é queimado. Isso é bruxaria. Isso é bruxaria. Ele fica cansado quando se transforma. Depois se destransforma. É tipo mesmo da saga Crepúsculo. Sério mesmo. Sem brincadeira. Quero ler aqui os comentários. Boa edição. Isso não é edição. Isso é realmente verdade. Ele virou vampiro. Você viu? Não tem nada de edição. É que o dente dele é solto. Se ele colocar mais força, o dente vai sair completamente. Talvez seja isso. Ou talvez não. O dente é muito grande pra começar a guardar aqui. Nossa, que legal. Você queima ao sair do sol também? Essa é a pergunta que eu tava fazendo. Mas foi uma pergunta racista. Ou não, né? Eu não sei porque. Eu gosto muito de levar na brincadeira esse tipo de comentário. Mas essa é a minha dúvida. Será que ele ao sair também queima no sol sabendo que ele já é queimado? Isso é verdade. Não é truque. Esse garoto é conhecido como o menino vampiro da África. As pessoas não querem acreditar na verdade. Isso é trabalho de macumba. Afinal dos tempos. Começou agora a religião. Vou pesquisar aqui no Google. Vampiro angolano. Eu gostaria de ser vampiro. Que único sangue que eu gostaria de chupar é da tua menstruação. Essa piada! Desculpem! Desculpem, ô! Desculpem! Hoje eu não sei porque que eu tô fazendo isso. Olha só. Eu pesquisei acerca do Vavá. Eu encontrei uma reportagem aqui. Vampiro angolano assolta em Luanda. Assolta! Um fenômeno é o que as pessoas dizem ser, apesar de deixar alguns medos. O Manoel Ribeiro, conhecido por Vavá, o jovem que se transforma em vampiro e o corpo apita. O corpo realmente apita. Não foi edição. Eu pensei que fosse edição, mas eu realmente vou apita. O jovem tem sido atração na zona da marginal em Luanda. Deixa várias pessoas admiradas, incluindo estrangeiros que visitam o país. Vavá transforma-se em vampiro. E quando é tocado no corpo, emite o som de um apito. O mesmo contou que é algo natural. Já não sei assim. Meu, eu não sei. Agora, o que vocês acham sobre isso? Nós estamos no canal, não adivinho. O que vocês acham sobre isso? Será que o Vavá é realmente um vampiro? Também com nome não criativo. Falou, né, vampiro? O nome dele é Vavá. Será? Deixa aí nos comentários. Quero ver o que vocês vão comentar. Eu já sabia que existia vampiro. Eu já disse sempre. Eu vou falar aqui. Eu sei que a piada já saturou. O pai do meu amigo. Pra você que gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Eu trouxe mais um vídeo do... Mais um vídeo angolano. Mais um vídeo de vampiro angolano. Um vampiro preto. Só pra vocês verem. Ele pode sair no sol. Porque é preto. Porque já tá queimado. Os outros que são brancos não podem sair. Ele é preto, então tem que sair à vontade. Quero mandar um abraço pro Brasil. Quero mandar um abraço pra Portugal, pra Angola, pra Moçambique, pra Santo Amém Príncipe. Até amanhã e... Aêêêê! Falou, tchau!